Sucessão 2020. O deputado estadual Carlos Avalone, da direção estadual do PSDB, comentou sobre uma possível aliança do PSDB com o prefeito Emanuel Pinheiro. O fato é, se o PSDB tiver candidato, o candidato será do PSDB. E nós estamos trabalhando isso. Não tem como um presidente do partido, eu ou o Paulo Borges, ou nós dois juntos, não tentarmos viabilizar que o PSDB tenha uma candidatura em Cuiabá. Seria uma irresponsabilidade nossa, até porque o PSDB sempre disputou as eleições aqui, fez o prefeito várias vezes, duas vezes com o Roberto França, duas vezes com o Wilson Santos, o Dante que era tido, depois veio com o PSDB. Então não tem como o PSDB não estar na disputa. Agora, se nós não viabilizarmos, os vereadores virão trabalhar as candidaturas junto com o presidente municipal, que é o Ricardo Saad. Nesse momento, as forças nossas, as nossas energias, são para viabilizar. E nós temos um pré-candidato, que está despontando aí nas pesquisas também, que é o Nigro, o Luiz Carlos Nigro. E, portanto, vamos tentar viabilizá-lo. Ele também fez um convite ao ex-prefeito Roberto França para que se filie ao partido e aí sim possa disputar a eleição ano que vem. O Roberto é muito importante na questão política em Mato Grosso e em Cuiabá. O Roberto fez uma excelente administração, foi um excelente prefeito, um prefeito de muitas obras, de projetos sociais importantes. Todo mundo lembra o Bom de Bola, Bom de Escola. Todo mundo lembra do Sem Menina e com os programas que ele fez. Então, ter o Roberto França no PSDB é uma honra e um orgulho. Se ele puder estar com a gente e se ele quiser ser um pré-candidato a prefeito, fica o nosso convite. Nada melhor do que ter Roberto França na frente, junto com a gente, lutando por Cuiabá. Seria aí uma reoxigenação do PSDB aqui em Cuiabá. Com certeza. O Roberto é gente nossa.